Música Ah, como o Santa Cruz competiu a mão? É... Eu vou dizer uma coisa na cena. O Brasil tem que se cuidar... na cena... Eu não sei se não era a hora de tirar o Rogério Zimmer, mano. Não acha? Vai ter que tratar um Benhúlio Pereira, outro técnico aí. Judo! 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 O...